Oi gente, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava de fazer um vídeo favorito de vocês aqui do canal Que é o que, que é o que, que é o que? Trunks de maquiagem para iniciantes Quem aí gosta desse tipo de vídeo já estoura esse botão de likes Clica muito no gostei porque eu vou te falar hein As dicas desse vídeo, os truques desse vídeo que eu perdi bem Você precisa assistir até o final porque depois tem que me contar qual que você mais gostou, tá bom? E bora compartilhar o vídeo com as amigas Bora estourar esse botão de likes Vamos colocar uma meta assim, tipo, uma super meta nesse vídeo 80 mil likes Meu Deus, que loucura Será que apareceu que eu tô de pijama por baixo? Acho que não, né? E se você tá assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui e não me conhece ainda Prazer, sou o Jana Tafarel E bora se inscrever aqui no canal porque tá sempre rolando novidades Eu tô sempre trazendo conteúdo pra vocês todos os dias Todos os dias tem conteúdo novo Então bora fazer parte da nossa família E vem fazer parte do bonde da Jana O bonde da Jana chegou! Tchua 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 tch Você também pode passar uma água micelar com algodão pra ajudar a limpar a pele, tirar resíduos que possam ter ficado antes. Ou você pode passar um hidratante no seu rosto, qualquer hidratante facial ou até mesmo um primer. Existem várias opções aí no mercado e você pode escolher qualquer uma delas pra fazer. Eu acabei passando água termal. Mas se você não tem nada disso em casa, não tem problema, não se preocupe. A solução é você pegar um gelinho, eu já dei essa dica em outros vídeos. Você pega e coloca ao redor de uma toalhinha ou de um saquinho e vai passando assim de leve no rosto. Isso também vai ajudar a fechar os poros e vai ajudar a maquiagem a ficar ainda mais linda. Truque número 2. Se você não tem pincel pra aplicar base, nem aquelas esponjinhas Beauty Blender, o truque que eu tenho pra dar agora é incrível, gente. Você pode passar base com esponja de lavar louça. Isso mesmo. Claro que você não vai pegar uma esponja usada, né? É só você pegar uma novinha. É muito baratinho isso no mercado. E aí você vai passar com a parte amarela. Pelo amor, não vai passar com a parte verde, né? Que é super áspera. E na minha opinião, eu acho que fica melhor do que passar com as mãos. Cortei ela assim menorzinha e uma bem pequenininha pra dar acabamento aqui com o corretivo, viu? Fica a dica. Então eu vou pegar a base. E aí eu vou colocar aqui em cima da esponzinha. E aí eu vou aplicando aqui no rosto. Ó, se você puxar a parte verde, ela sai sozinha também, ó. E ó, pode confiar que o acabamento fica bem bonito, gente. É só você não ficar assim, ó, esfregando. Porque nem pra sua pele vai ser legal. É só você ir dando batidinhas assim, ó. Dica extra aqui, ó, pro vídeo. Não esqueça do pescoço e da orelha. Porque se você for prender, fazer um penteado, prender o cabelo, a cor, né, vai ficar diferente. Vai ficar uma coisa que fica tão presto. Também pode usar a dica da esponjinha pra corretivo, tá? Se você não quer sujar os seus dedos na hora de fazer a maquiagem. Dando batidinhas sempre. Não esqueça disso. Não pode chegar e esfregar, beleza? O próximo truque é pra contorno no nariz, gente. Muita gente quer deixar o nariz um pouquinho diferente. Pra deixar ele um pouquinho menorzinho. Mais fininho e tudo mais. Então agora eu vou ensinar a forma correta de fazer um contorno aqui no nariz. Olha só, você vai precisar de um pincelzinho assim, um pouquinho mais fininho. Pode ser assim, mais redondinho, desde que ele seja firme. Ou assim, normalmente esses pincéis, eles têm cerdas sintéticas que são um pouquinho mais firmes, tá? Mas eles são bem macios. E aí você vai usar uma paletinha de contorno ou um corretivo um pouquinho mais escuro que o tom da sua pele. Eu vou pegar esse daqui, ó, que é o mais escuro de todos. E aí agora eu vou fazer o contorno aqui, ó, nessa lateral. Eu vou começar pelo mais escuro. E aqui, ó, a gente vai fazer essa voltinha. Mesma coisa, a gente vai fazer aqui nesse lado. Aqui, ó, você também pode fazer um risquinho com o corretivo escuro. E aí aqui na pontinha, ó, a gente vai fazer um V. Pra deixar ele mais arrebitadinho. E agora com o corretivo um tom mais claro que a sua pele, você vai passar aqui em cima no topo do nariz. E olha só, que linda, linda! E agora eu vou pegar um pedacinho da esponjinha amarela, assim, bem pouquinho, eu vou esfumando. Eu começo sempre pelo mais clarinho. E aí depois pra esfumar um pouco mais, eu vou pegar um pincelzinho assim com bastante pó e eu vou passar por cima também pra isso concentrar melhor. Olha só, já ficou bem normal. Nem parece que a gente fez contorno. Só parece que eu tenho o nariz um pouquinho mais fino e um pouquinho mais arrebitado. Próximo truque. Quem nunca quebrou um blush, uma sombra, um pó, qualquer coisa, gente. Quem nunca quebrou ou comprou alguma coisa que veio quebrado. E hoje eu vou ensinar vocês a consertar. Por exemplo, eu recebi um pó que tava todinho quebrado. E eu vou ensinar vocês como consertar. E deixar ele novinho em folha, tá bom? Então vem comigo. Bom, gente, então esse daqui é o blush que veio todo quebrado, gente. Então a gente vai precisar de álcool 70. Eu coloquei nesse potinho que ele é em spray. E aí a gente vai espirrar. Aqui dentro tem álcool 70%, tá? E não tem problema nenhum você passar o álcool porque depois ele vai evaporar. Deixar ele mais molhadinho. E aí eu venho com uma colherinha. E aí eu vou modelando pra como eu quero que ele fique. O ideal é que ele fique mais molhadinho pra gente conseguir modelar, ó. Deixar bem lisinho. Depois disso é só você pegar um pedacinho assim, ó, de papel higiênico. E pressionar, tá vendo, ó? Aí você vai modelar ele bem e também vai tirar o excesso do álcool. Depois de consertar o blush é só alegria. Aí olha só, só o vinho com um pincelzinho. Viu só? Que demais. Prontinho. Bom, agora vamos começar indo para os olhos. É muito bom você preencher bem a sua sobrancelha porque na maquiagem faz toda a diferença. Mas o truque, gente, o truque pra deixar a sobrancelha assim, um toque final, sabe? Pra dar aquela levantadinha aqui em cima é passar um lápis iluminador. Olha só. Você pode passar esses lápis assim, ó, bem clarinhos. Que eles são tipo um jumbo. O ideal é que ele seja assim, ó, bem clarinho, bem puxado pro branco, um beijezinho. E aí você vai passar assim, ó, bem embaixo da sobrancelha, bem rente, essa linha. E aí depois você pode vir com o dedinho e ir esfumando. Você pode passar aqui, ó, no lado de fora aqui, ó, da sobrancelha, que também fica muito legal. E é só mais pra fazer um contorno mesmo, gente. Aqui nesse lado é legal você esfumar mais e deixar ela mais definida. Ó, dá aquela iluminada perfeita. O próximo truque é pra ajudar a deixar os olhos um pouco maiores. Muita gente tem os olhos mais pequenininhos ou a pálpebra um pouquinho mais caidinha. Então eu vou ensinar um truque pra você fazer que você pode assim levar pra vida, fazer sempre. Que é você marcar o côncavo um pouquinho acima de onde ele realmente é. Isso vai dar a impressão de que seus olhos são maiores. Então, Jana, onde é que fica esse tão falado côncavo? Gente, olha só o côncavo. É aqui, ó, onde separa o olhinho aqui, ó, o teu globo ocular, tá vendo? Só de você tocar você já consegue sentir onde é que ele fica. Mas pra você que quer aumentar os olhos, é só você pegar um pincel assim, ó, que ele seja mais fofinho, de cerdas naturais. Pegar uma sombra marrom, eu vou usar o marrom porque é o mais usável, você pode usar tanto dia quanto noite. É extremamente coringa, sabe? E aí você vai passar esse marrom acima da linha do côncavo, ó. Deixa eu pegar um cotonete. Aqui tá o meu côncavo, ó, bem onde o cotonete tá. E eu vou passar a sombra aqui em cima e isso vai fazer o meu olho ficar maior. Então, esse truque assim é bem coringa pra todos os tipos de olhos. E aí depois é aquele truque do esfumado, ó. Eu peguei pouca sombra, o ideal é você pegar pouca sombra na hora de pegar aqui com o pincel. Já fiquei com a impressão de que os meus olhos são maiores, que minha pálpebra não é tão caidinha assim. Principalmente se você trabalha, assim, em um lugar que precisa ir um pouquinho mais maquiada. Pra quem gosta de se maquiar também, pro dia a dia, esse truque é incrível. Só faça isso. E arrasou, assim, tipo, acordei assim, linda, maravilhosa. Sabe quando a gente vai passar uma sombra, assim, um pouco mais solta e aí cai aqui assim, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Vai caindo o pigmento aqui embaixo. Olha só, não sei se vocês conseguem enxergar aí da câmera que caiu bastante sombra aqui, ó. Bastante pigmento, tá vendo aqui assim, ó. Não sei se tá dando pra pegar aqui da câmera. Eu vou mexer assim em alguns ângulos pra ver se vocês conseguem ver. Um truque muito legal é você tirar isso com durex, gente. Isso mesmo, olha só. Vou pegar um pedacinho. E aí, ó, eu vou pegando essa sombra que caiu com o durex. Eu vou encostando ele bem de leve na pele. E ele vai absorvendo toda essa sombra que tá solta. Esse truque, ó, é pra anotar aí, né. Coraçãozinho, vale o like? Não vale, vale, vale compartilhar com as amigas? Não vale, então bora compartilhar. Mas calma, que ainda tem mais truques. Mais truques babados pra vocês. Gente, o truque de agora, ó, é uma dica preciosa que você vai amar, tem certeza. Compartilhe com as amigas, não esqueça. Olha só, você vai aprender a fazer o delineado gatinho mais fácil da vida. Até você que tem muita dificuldade de fazer, que não consegue de jeito nenhum. Tenho certeza que você vai conseguir. Olha só, você vai precisar de durex. Eu vou pegar uma pontinha aqui. E aí, eu vou colocar o durex aqui assim, ó, mais ou menos. E aí, pra gente fazer esse delineado gatinho, a gente vai precisar de sombra preta e cotonete. Isso mesmo. Olha só que fácil, gente. Eu vou pegar aqui. Só vou pegar um pouquinho da sombra preta. Olha só, tá vendo? Bem pouquinho. E a gente já vai começar pelo mais difícil, pra vocês verem que não tem mistério nenhum. Olha só, a gente vai pegar o cotonete e vai passando aqui no cantinho estéreo. Aproveita, faz ele um pouquinho maior, porque daí a sombra já cai aqui, né? E aí, ó, é só você ir esfregando o cotonete, ó, de um lado pro outro. E aí, depois, ó, é só ir passando bem rente aos cílios aqui. E aí, quando você... Tcharam! É muito fácil, né? Prontinho! E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, né? Próximo truque para deixar os lábios maiores. Quem não quer, né? Lábios ternudos, sedutores. Então, olha só. A dica, o truque é meio esquisito, mas funciona. Olha só. Você vai pegar um hidratante labial. Qualquer hidratante labial que você tiver aí, você vai passar nos lábios. E aí, depois? Sabe o que você vai passar por cima? Canela! Isso mesmo! Gente, a canela, ela vai dar uma sensação de que tá deixando seus lábios um pouquinho maiores. Você pode fazer, tipo, uma esfoliaçãozinha, assim, sabe? E aí, você vai... Não vai deixar assim, tá? Você vai deixar por uns minutinhos. Pode ficar aí uns cinco minutinhos com a canela nos lábios. Se você quiser fazer esse movimento, assim, pode fazer, tipo, uma esfoliaçãozinha nos lábios. E daí, depois, você vai tirar. Isso já vai fazer com que seus lábios fiquem um pouquinho maiores, gente. É essa dica, sério. Testem aí na casa de vocês. É top! Gente, olha isso. Eu acabei de tirar a canela. Eu deixei cinco minutinhos, mais ou menos. E aí, eu tirei, fui ali na pia, joguei um pouquinho de água, assim, e tirei. Eu sequei. E aí, o que vocês acharam? Hum, hum, hum. Claro que não é, tipo, uma Kylie Jenner. Claro que não é, tipo, um preenchimento labial, né? Mas, meu Deus! Eu não sei se é só uma sensação. Ou se, de fato, eles ficam maiores. Eu sinto que eles ficam maiores. Testa aí na sua casa. Depois me conta aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, então, pro próximo truque, também serve pra quem gosta de deixar os lábios maiores. Quem quer ter essa sensação de que os lábios estão maiores, é legal apostar em batom claro, batom com gloss, sabe? E eu vou ensinar a fazer um batom nude, olha só. É só você pegar um corretivo. Eu peguei esse daqui, ó, que tem até esse aplicador de gloss. Eu vou passar aqui nos meus lábios. Então, pra você criar um batom nude lindo nos seus lábios, ó, eu passei o corretivo. Agora eu tô espalhando com os dedos. E aí, depois, eu venho com gloss e passo por cima. Olha só. Ops, que eu acho que esse aplicador tá sujinho com rosa. Mas olha só que lindo! Concentre o gloss bem no centro dos lábios. Olha só, que lindo! Se você não tem aí um batom nude que você gostaria, misture o seu corretivo com um pouquinho de gloss e voilá! Está pronto! Se você quer passar batom escuro nos lábios, assim, que normalmente a gente se embana num pouco, é um pouquinho mais difícil. A gente borra daqui, borra dali, tenta consertar. Então, a melhor coisa é você ter um lápis labial pra você fazer um contorno. E de preferência, que ele seja do mesmo tom do batom que você vai usar. Eu gosto de começar pelo Vzinho aqui dos lábios. Ó, primeiro eu faço o Vzinho, primeira coisa. E aí, depois eu vou fazendo aqui as laterais aqui de cima. Ó, em cima já tá perfeito. Agora é só fazer embaixo, também gosto de começar pelo meio. Prontinho! Agora, no meio, tem mais um truque. Lembra aquele lápis que a gente passou aqui em cima pra iluminar a sobrancelha? Olha só. Você vai pegar o mesmo lápis clarinho e vai passar bem aqui no centro dos lábios. Aí ficou assim, ó. E tá pronto o truque! Tô brincando, não tá pronto não. Então agora, pra gente não tirar todo esse branquinho que a gente fez, pra deixar esse centro mais volumoso, com mais volume e tal. A gente vai começar aqui pela beiradinha aqui do lado, ó. Tá vendo? Ó, e o lápis que a gente passou ali não é exatamente da mesma cor. Mas já ajuda, sabe? Prontinho! Olha só. Aqui no meio ficou levemente mais claro. Ao redor ficou levemente mais escuro. E isso dá a sensação de que os lábios são maiores. E aí, se você quer, assim, que eles pareçam maiores, tem como! É só você pegar um pouquinho de gloss e colocar um pouquinho aqui em cima, só no centro, ó. Só fazer isso também já parece que eles são ainda maiores também. Troquei de blusa para fazer o próximo truque. Eu vou ensinar pra fazer um contorno aqui, pra ressaltar um pouquinho mais essa parte aqui, onde tem esses ossinhos, que a gente ama, que fica um pouco mais elegante, sabe? Nós vamos passar o corretivo escuro, onde faz sombra, ó. É só você inclinar um pouco o ombro pra frente, que ele vai mostrar onde faz a sombra. Então é só você passar um corretivo mais escuro nessa parte. Ó, eu passei o escuro bem onde fica a sombra, tá vendo? Agora a gente vai pegar o corretivo claro. E aí a gente vai passar onde a gente quer evidenciar, que é aqui no meio, bem em cima do ossinho. Isso aqui é tão branca que mal aparece corretivo branco. Prontinho, gente! Olha só! Tá pronto agora, viu? Como fica mais bonito! Só que não, a gente precisa esfumar, né? Então novamente a gente pode pegar a esponjinha de lavar louça. E aí a gente vai esfumando tudo isso. E aí, depois de esfumar, fica assim, ó. Fica bem discreto, né? E pra foto fica incrível! E aí, gostaram? E aí, no final do dia, como faz pra tirar toda essa maquiagem, hein? Eu vou ensinar um demaquilante top pra vocês. Pra você fazer aí na sua casa. Porque vai que você não tem demaquilante. Vai que acabou o demaquilante, né? Dormir de maquiagem e que não pode. Então, vem comigo! Então, para o demaquilante, a gente vai precisar de um vidrinho. Vamos precisar de disquinhos de algodão. Ó, eles estão todos aqui. Que dentro a gente vai colocar a nossa misturinha mágica para fazer o demaquilante poderoso. Então, você vai precisar de dois ingredientes apenas. O primeiro é óleo de coco. E o segundo ingrediente é shampoo neutro para bebês. Pode colocar a quantidade, sim, que você achar. Olho nu, né? Que você achar que tá bom. O óleo de coco, como ele tava muito duro, eu derreti um pouquinho aqui, ó, no micro-ondas. E eu vou colocar toda essa misturinha aqui dentro. Uma misturança aqui, ó, meio esquisita, mas que no final dá certo. E aí, pode ir colocando mais algodão. E tá prontinho o nosso potinho removedor de maquiagem. Agora, vamos testar. Então, agora, é só tirar a maquiagem com os algodões demaquilantes que a gente acabou de fazer. Cara, funciona muito e não agride nada a pele. Fica, tipo, bem macio, assim. E prontinho, olha só, até máscara de cílios, sai tudo. E aí, gente? Gostaram dos truques, ó? Não esqueça de me contar aqui embaixo qual foi o seu favorito que eu amo saber. E bora compartilhar com as amigas, né? Dicas legais, é sempre bom compartilhar, não é mesmo? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gente? E aí, gente?